Ela FM, uma rádio feita sob medida para as mulheres, mas que eles também adoram. Agora a Ela FM é um blog com informações, entretenimento e universo feminino, com posts diários em colunas especiais. Moda, música, cinema, passeios, entrevistas, assuntos mais intimistas, tomam conta do seu melhor momento. No ar desde julho de 2012, a Ela FM iniciou suas transmissões através do Facebook, contando com cerca de 500 likes. Em 2013, esse número cresceu em mais de 20 mil likes e hoje sua fanpage conta com mais de 30 mil seguidores. Por ser a melhor companhia para os melhores momentos, o público da Ela FM é formado por 90% de mulheres e 10% de homens. Graças a seu pioneirismo, a Ela FM já foi notícia na revista Exame, TV Cultura, blogs e outros canais de comunicação. Além de ser grande formadora de opinião, a Ela FM também está presente nas mais importantes redes sociais do momento, como Twitter, Instagram e aplicativos para iOS e Android. Quer mais? Acesse elafm.com.br e divirta-se. Ela FM, seu melhor momento.